Música Através do destacamento da cidade de Alto Alegre do Maranhão está sendo apresentado aqui já na madrugada deste domingo o indivíduo aqui que vem sendo suspeito de ter furtado um aparelho celular, ele mais outro, mas a polícia conseguiu interceptar somente um que vai descer agora nesse momento aí da viatura, onde vai ser apresentado aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil no plantão central aqui da cidade de Bacabal e vamos acompanhando aqui a descida dele e vamos tentar conversar com ele aqui se ele fala alguma coisa sobre essa condução, vamos ver aqui se a gente consegue falar com ele e essa é a tua condução aí, você roubou o celular mesmo lá? o que você quer falar? quem era o teu parceiro lá? essa outra pessoa que você fez lá e se roubou o celular quer falar? está sendo conduzido, segundo informações foram esse rapaz e o outro que conseguiram pegar somente esse aqui, ele não quis falar, está a boca dura aí ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão, está sendo apresentado já nessa madrugada de domingo plantão quente e vai ficar aqui agora a cargo da Polícia Civil sobre esse crime que ele cometeu lá naquela cidade que ele cometeu lá naquela cidade